Depois da bobagem dita pelo Sorelli dos Anjos, deve estar surtando com mais de 50 mil no estádio. André Caldeira com a gente, boa noite pra você André. O Pedro Bosque, ele falou, Alan não disse ainda o que veio e acha que o Davi Luiz é um jogador de atividade. Davi Luiz não foi muito exigido, fez a partida correta, ele melhora a massa de saída de bola em relação ao Fabrício. E o Alan, cara, ficou machucado, voltou agora, é muito cedo pra saber. As pessoas têm tanta, digamos, opinião formada sobre o jogador que claramente muitos que falam isso não lembram dele jogando de suminência no Atlético. Eu acho que não é um mau volante, é um bom jogador, mas ficou contundido, ainda está voltando a recuperar o ritmo, então não dá pra ficar dando esse tipo de sentença. Eu acho muito pretencioso até. Luciano Leite com a gente, o Rubro Negro da Montanha, lá em Araras, Petrópolis, né, também. O Marco Antônio, pergunta se o Gabigol fica, tem contrato até o final do ano. Marcos Vinícius, outro gol do Gabriel, só em julho, ele pergunta, é, ficou um semestre de jejum aproximadamente. O João Vitor Silva, acho que o Flamengo precisa de lateral direito, mas não vai contratar. O Elson Silva também não gosta do Alan. O Beto Freire, obrigado Beto, Beto gostou da nossa transmissão no canal Gold, agora no domingo não tem transmissão, está de Vasco e Flamengo, porque o mando é do Vasco, e o Vasco não vendeu para os seus direitos, dos seus jogos, né, como os demais clubes. O Campeonato Carioca, então esse jogo não tem transmissão do Gold, então no domingo, inclusive, eu vou fazer a live mais cedo, porque, como vocês sabem, eu já expliquei, quando eu estou na transmissão, eu termino a transmissão, o jogo hoje foi até 11h30 mais ou menos, eu preciso de uma hora aproximadamente, pouco mais, pouco menos, para me deslocar até aqui e poder começar a live. Então, no domingo, como não tem transmissão, porque é mando do Vasco, então a live será imediatamente após o apito final do jogo entre Vasco e Flamengo. Uns minutinhos depois, né. Obrigado, Beto, pela mensagem. O Arthur Bloch também com a gente, Blox, na verdade, Cristiano Maurício, Starly Santos, acho que o Gabriel tem que melhorar a finalização, ele fala que é da bola perfeita que o Leila Cruz deu para ele e ele perdeu. O Moisés Neves, fala que não era a favor da renovação do Bruno Henrique, ou era a favor, só acho que três anos foi muito. Daniel Alves e Moraes, não gostou do jogo, Arivelto Medeiros, também com a gente. Anderson de Paula, o Racing venceu 3x0, venceu o Tigre na Copa Argentina, depois de uma derrota na estreia para o União, na atuação péssima. Hoje eu não vi o jogo que eu estava acompanhando, trabalhando no jogo do Flamengo. Wagner Bofim, Pedro Henrique, Otaciano Fernandes, Cristóvão Chaves, Guilherme, né. Falando que a torcida comemorou muito o gol do Gabriel como se fosse um título, é natural, um torcedor que não está habituado a ver o Flamengo, viu no estádio um gol do Gabriel, era um ídolo histórico do clube, o pessoal ficou eufórico, é normal. O Anderson Leão pede respeito ao Gabigol. A questão do Gabigol, quando ele é criticado, ele pode ser criticado de forma respeitosa. E as críticas sem ofensas, ou seja, respeitosas, são pertinentes. A temporada passada foi muito fraca, nesse ano ele ainda está tentando. Hoje, por exemplo, ele fez um gol, uma boa finalização, ele foi para perder um gol feito. Ele não tem que ficar, não pode mais ficar perdendo um gol assim. Ele tem que elevar seus números, botar a bola dentro do barbante, ganhar confiança, mostrar mais repertório de finalização e mais eficiência, especialmente. O Vardelli, eu acho que o time morreu no segundo tempo. Eu não acho que morreu, eu acho que mudou a estratégia. Mas o Flamengo, no segundo tempo, ele recua e chama mais o Sampaio Corrêa para o seu próprio campo para sair em velocidade. Conseguiu fazer algumas jogadas assim, atolou Luiz Araújo na ponta direita, passou a jogar com dois pontas. Ele e o Bruno Henrique, o Gabigol no comando do ataque. E o tripé no meio com o Alan, a Rascaeta pela esquerda e o Delacusso pela direita. O time saiu em velocidade. Em alguns momentos, essa transição não foi rápida o bastante. Em outros, o desfecho da jogada acabou sendo ruim, com finalizações ruins. Não há mau aproveitamento de bolas cruzadas na pequena área que poderiam ter resultado em gol. Então, acho que mudou o comportamento no segundo tempo. E o próprio Sampaio Corrêa mudou, começou a sair mais para o jogo, a ousar um pouquinho mais. A Sônia Solange, que é também lá da região norte do Brasil, lá de Macapá, elogiando o show da torcida do Flamengo em Belém. O Carlos Silva, o Wesley, o Emerson Gouveia, e do Leozico, o Gabriel não sabe finalizar, cabecear e driblar. Ele não sabe, ele precisa melhorar, sim. Mas não acho que não sabe finalizar, o cara fez já tanto gol na carreira, não sabe finalizar. O Varley Lima faz previsões ruins. Gente, sinceramente, eu acho que é muito cedo para previsões otimistas ou pessimistas, depois desses poucos jogos. Me desculpe, eu acho que a gente critica pontualmente os defeitos, elogia as virtudes quando aparecem, mas dá essa sentença assim tão rapidamente que não dá. O apelando com a gente, o João Cercal, o barulho não era daquilo meu não, era lá da geração da imagem, lá numa condição técnica muito desfavorável lá no estádio Mangueirão. Guilherme, Gabriel Donati, o Gabriel fala aqui, o pessoal está puto por causa de um jogo do Campeonato Carioca, sendo que tem um clássico no fim de semana. Eu concordo com o Gabriel. Eu acho que a atuação foi mais ou menos dentro do que você pode esperar, num contexto de viagem, deslocamento, clássico domingo, enfim. Emerson Gouveia, acho que o Matheus Gonçalves tem que ter mais chances, em relação ao Luiz Araújo, o Josef Pouco, a gente, o Anderson Ribeiro, que é o Ribeiro também com a gente, Ricardo Alexandre Teixeira da Cruz, falando, o pessoal já está fazendo com o Alan, é o mesmo que fizeram com o Pulga no início. Calma, ele pode, vai evoluir. Eu concordo com o Ricardo. Estou vendo muitas críticas aqui ao Alan, e, assim, são críticas totalmente exageradas. Ah, o cara é bagre. Agora, assim, virou moda, né? Qualquer jogador que não faça uma grande atuação, o sujeito chega lá e acha que tem condições de dizer que o cara é um bagre, não joga nada. Não dá, né? É muita pretensão até. Calma, né? Você vê uma sequência de jogos, jogador que teve oportunidade de entrar em forma e não conseguiu, é pertinente a crítica. O cara mal jogou, estava machucado. Não dá. E, assim, ele jogou boas partidas pelos seus ex-clubes, inclusive no Atlético Mineiro, seu último clube. Então, parece que vocês que estão criticando assim, não conhecem o jogador. O jogador jogava no clube brasileiro. Não viram jogar? Nunca viram jogar? Estão conhecendo agora? Pelo amor de Deus. Pedro Henrique, quero ver contra o Vasco essa marcação de meio campo. No meio campo, o único filme é o Pulgar. Gerson não é volante. Ô, Pedro, eu acho que esse conceito, esse é volante, marca, outro. Não, não existe isso mais. O jogador tem que marcar. O atacante tem que marcar, o meia tem que marcar. Todo mundo tem que pressionar para recuperar a bola. Se for assim, você vai ter que ter um time com quantos volantes para recuperar a bola e entregar na mão de um gênio que resolve sozinho. Não existe mais o futebol compartimentado entre os que criam, os que desarmam ou não. O que desarma tem que ter qualidade no passe. Isso no mundo ideal. É o que você procura. É o que um time de futebol com dinheiro, como o Flamengo tem, procura. O jogador de meio campo que desarme sabe jogar. O Pulgar faz isso. O jogador mais à frente que joga, mas também desarma, dá combate, briga pela recuperação da bola. Com o Jorge Jesus, todo mundo fazia isso. Por exemplo, é importante que façam com outro treinador. O Anderson de Paula diz que não vinha uma graça no Campeonato Carioca, nos estaduais em geral. Rafael Pestana, direto do Bahrein, acompanhando a live. Valeu, Rafael. Sucesso para você aí no Oriente Médio. Obrigado pela audiência. Viola 70, reclamando aqui dos torcedores que estão crucificando o Alan, que mal jogou, na opinião dele. Eu concordo com o Viola. O Miller Game, ele fala aqui que essas aparições do filho do Tito, da comissão técnica, do treinador do Flamengo, acha meio esquisito. Isso era muito falado em épocas do Corinthians e seleção. Agora o pessoal no Flamengo fala o menos. Entendi essa parte. E aí